Eu entendi, você tinha um sonho de ser policial, 19 anos, você conseguiu realizar, mas você tinha noção do perigo? Que realmente é um perigo, você acorda hoje, você pode levar um tiro hoje, amanhã, ou mais, eu não sei se... É até bom, tem outra pergunta que eu faço junto, se acontecer alguma coisa aqui, por exemplo, você não está fardado, mas você tem que agir por você ser policial? Eu sou obrigado. Você é obrigado a agir por você ser policial, mesmo sendo tão fardado. Assim, antes de mais nada, sua pergunta foi top, eu queria falar que eu estou aqui como o Diogo Fernandes Souza, eu não estou representando instituição, não estou falando em nome da polícia militar, estou passando experiências minhas, profissionais e pessoais, e além de estar na frente de dois amigos, tem o Pedrão ali também, Salve Pedrão, e o Guerreirinho ali. Você está aqui como costa larga, sem farda, sem nada, nosso brother. Mas assim, cara, eu não tinha dimensão do quanto a minha vida iria mudar, principalmente psicologicamente, isso aí eu não tinha. Eu vou te dar um exemplo, você vai a algum estabelecimento aqui à noite, 6'2", lá no Goianão, pode atopular, que seja lá o Goiano, você importa em sentar em qualquer lugar lá no estabelecimento? Não, eu não, não tenho antifocação. Eu não dou as costas para a rua? Já ouvi falar isso de outros policiais. Então, isso, cara, e aí eu vou mais além. Ah, antes eu ia em tal lugar, hoje eu já não vou. Ah, mas isso é medo? Não. Isso não é medo. Primeiro, se eu estiver acompanhado, eu tenho que pensar em quem está do meu lado. Eu tenho que resguardar essa pessoa, que seja por um constrangimento ou algo, porque vai que topa algum mala lá e ele vai fazer algum comentário, eu não vou achar legal. Nunca passei por esse tipo de situação, mas é complicado, você entende? Você está com família, que seja esposa, filho, é uma situação chata, concorda? Então, isso mudou, cara, a minha visão. Tipo assim, não, mas eu não vou nesse local lá, os malas frequentam e tal, então eu vou evitar. Então, acaba que você tem que frequentar, às vezes, locais melhores. Aí, lógico que o custo também vem agregado, mas isso mudou a minha cabeça. E mudou também no sentido de que, tipo assim, cara, eu entro no carro, você viu a hora que eu cheguei? Sim. Você estava chegando, eu já tinha te filmado de longe, eu vi que você veio aqui, deu o balão ali e tal. Eu ainda pensei em chegar fazendo um meio gracinho, tipo assim, sabe, tá, eu lembrei. Não, eu pensei nisso, falei, o que? Não te aconselho também. Rapaz, depois você dá uma dessa e já para aí, vagabundo. Não te aconselho. Você é preparado, né, pra isso. Você fica um pouco cercado, mas isso é da profissão, do sangue também, cara, tá no sangue. O cara nasceu pra ser polícia, ele vai ser, entendeu? E isso atrapalha um pouco, porque, vamos falar assim, às vezes eu fico, eu não, mas você fica tenso, cara. Você entende? Às vezes você não relaxa o suficiente pra você ficar tranquilo, entendeu? Nesse aspecto, a mudança é drástica, cara. Ela é drástica, ela é drástica. É, mas... Você já foi ameaçado, Costa? Não. Não? Não. Conversa de um bar, do cara virar lá e falar assim, ah, ele tem que morrer, ah, que vai arrumar pra ele, isso aí vai ter. Mas se você for... Vai conversar, que servem do seu ouvir. Agora o cara virar lá pra você falar assim, não, entendeu? Conversa assim, sempre vai ter. Até porque o cara não tem coragem, tem, de falar... Aí eu não sei, mas assim, é... Tem que ser peito pra caralho, né? É, né? Até porque você tá certo, né? Mas se você faz as coisas na moral, velho, não tem porquê o malandro querer fazer alguma coisa, né? Você vai fazer o certo, o cara tá roubando. Você pegou ele, algeminha e cofre, pote, preso, vai responder. O malandro sabe que ele tá fazendo um trampo ali, que uma hora pode dar ruim, e aí sabe que você cair... Se você não esculacha o cara... Se você não esculacha o cara, faz seu trampo, aí acabou. Por que o cara vai te ameaçar? Não tem o porquê de ameaçar. Você não tem rabo preso, né? Você não tem rabo preso. É, mas não tem onde cair, né? Não tem. Mas e assim, cara, e medo, então, você não sente de... Com relação a medo, da minha pessoa não tem nenhum, Tio Ró. Nenhum. Zero. Se eu morrer aqui e sair daqui, eu não tô nem aí, cara. Eu só tenho medo pelos meus pais, pelas pessoas que me amam, né? Porque eles vão sofrer, mas eu não tenho medo nenhum. Mas isso é mais forte, não sei. Isso é, se precisar, você defender alguém. Vou, vou, e a gente tá aí, é pra isso, né, cara. Você não pensa duas vezes e vai. Tem situações aí que, igual semana retrasada aí, uma guarnição deparou com, me dividei com um fuzil e dando tiro contra a guarnição, cara. É uma situação que... Aqui em Araguari? É, é uma situação que, assim, nós não tá lá no deste, né, eu te atirando, né, eu morro, eu volto à vida. Não, joga. Ali é um fuzilzão pra munição passando e você tem que estar preparado, psicologicamente, bom no tiro, condicionamento físico, pra você revidar aquela injusta agressão, porque senão você pode morrer, né?